Bom, essa é pra você Roupa de canhaça Foi o que eu arranjei pra mim Estava posta Por um droga Pra fazer mais Na tua lista de cortes Até não roubo a mais Quando a chanjana deu Nada, eu acabei de você E a fantasia A volta que ela quis pegar Cara de palhaço, pinta de palhaço Roupa de palhaço Pela mulher que não me quer Mas se ela quiser Voltar pra mim vai ser assim Cara de palhaço, pinta de palhaço Até o fim Cara de palhaço, pinta de palhaço Roupa de palhaço, roupa de palhaço Foi esse meu amargo fim Cara de galho, pinta de galho, roupa de galho Roupa de galho Foi o que eu arranjei pra mim Estavas roxa Ou trouxa Pra fazer cartaz Na tua lista de copista Tem um pouco mais Quando a chanjana Deu em nada, eu até gostei E a fantasia Foi aquela que esperei Cara de palhaço, pinta de palhaço Cara de palhaço, pinta de palhaço Pela mulher que não me quer Mas se ela quiser Voltar pra mim vai ser assim Cara de palhaço, pinta de palhaço Até o fim Tchau 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 Se ela quiser voltar pra mim vai ser assim Cara de palhaço, verdade palhaço, até o fim Cara de palhaço, verdade palhaço, até o fim Cara de palhaço, verdade palhaço, até o fim